Você está pensando em entrar na universidade? Conhece os novos caminhos para chegar até lá? Hoje está conosco o especialista em educação Alfredo Castro, que responde as principais dúvidas dos nossos telespectadores. Você que está em casa pode fazer sua pergunta ligando para 3218-5592 ou mandando no Twitter para arroba.jrbstv. Aí está a próxima pergunta. Gostaria de saber como é que eu faço com o pouco recurso que a gente hoje em dia ganha, né? Para voltar a estudar e adquirir uma profissão que a gente quer. Pois o pouco recurso se resolve com o FIES. Que caminhos tem que ser percorridos? Antes de se inscrever no Enem, fazer a prova do Enem, ter um bom resultado na prova do Enem. Como esse resultado vai pleitear uma vaga numa universidade particular e ser financiado pelo FIES. O FIES só aceita que solicite financiamento quem prestou o exame do Enem. A Fabiane de Alvorada está na linha. Qual é a sua pergunta? Boa tarde, Fabiane. Oi, boa tarde. Assim, eu e meu marido temos uma renda menor que 2 mil reais. Mas a gente consegue pagar uma escola particular para a nossa filha. Eu gostaria de saber, ela tem direito a algum desses programas do governo? Para a UNE, não. Mas ela tem direito a fazer o exame do Enem, sim. Pleitear uma vaga nas universidades federais tem direito, sim. Não vai ter o privilégio de pleitear as cotas. Mas não pense nisso, isso não é um trávio. Ela tem direito a fazer universidades federais, fazer o exame do Enem e, dependendo das condições socioeconômicas, do enquadramento da família, até do financiamento estudantil. Só não vai ter direito a bolsas do ProUni ou do Unipor. Bom, muitas perguntas chegando pelo Twitter. Já, já o senhor responde pra gente, ok?